E aqui está o Kwid, 2023, aqui a nova versão Topo de Linha, Outsider, a Life caiu fora, temos a Zen, que é a básica, lá atrás, vou melhorar aqui, temos a Intensa, que passou sem intermediário, e que é o outro cego, essa chave do mito dele, que trava, que destrava, e que aciona o porta-novas. Nova dianteira, os faróis em 2 sessões. Os faróis principais, esse paquinho, aqui as piscas, o BR está desligado nesse momento, e nessa versão temos um detalhe, que nas outras, ou melhor, naquela versão é formado, e aqui tem uma pintura diferencial. Para trás também temos, novas internas em verde, com câmera de red, de red, perdão, luz de red, dos dois lados, um lado de gato aqui, desenho que preencheu, havia um vazio aqui, uma coisa simples que mudou a prazer. Nessa versão temos esse detalhe estético aqui, e aqui embaixo um carinha que eu não sei o que ele faz. Vou ter que descobrir ainda. As barras no teto, que só tem nessa versão, acabamento diferenciado aqui. Não aplicar carga. Não aplicar carga. Ué, essa é a pessoa estética. Está muito formado. Mais um detalhe aqui. E por dentro, tivemos pequenas melhorias para a vida a bordo. Essa versão tem acabamento diferenciado, tom verde bonito aqui. Tudo em tecido, escrito Outsider. Na intensa, ele inteiro com essa parte aqui, essa imitação de couro. Por isso que aqui não, a gente tem mais tecido, ó. Então, a parte mais saltada aqui, mais agradável ao toque. A porta do vazio iluminado. Temos espelhos somente para o passageiro. Temos espelhos somente para o passageiro. E aqui acionamos, ou melhor dizendo, desativamos o Start Stop, que vem de série em todas as versões do Kwid 2023. Então, em tese, ele ficará mais econômico do que ele já era. Mexendo aqui, ele acende a luz vermelha e acusa no painel que está desativado. E aqui temos a grande novidade, o painel novo, velocímetro totalmente digital. Também, desde a versão mais básica, temos esse novo painel de instrumentos, conta giros, tudo através de LED. E através desse botãozinho aqui, nós acessamos o computador de bordo. Com consumo instantâneo, consumo médio, vamos ignorar. Quanto de combustível ele tem? 2,5 litros, velocidade média, pressão dos pneus, trip A, trip B e voltamos para autonomia. Aqui temos indicador de combustível e aqui para medir a temperatura. Desde a versão intermediária intensa, temos comando satélites para acionar a multimídia, a nova multimídia. Com o pé de 8 polegadas, temos esse botão físico, que é muito bem-vindo. E tudo em volta aqui é uma moldura nova para abrigar essa multimídia maior de 8 polegadas. Mas o resto dos botões aqui são os que a gente já conhece, para o vidro elétrico. Somente vidro elétrico na dianteira. Vamos engatar a ré, ela é por seringa e bem para frente. Temos as linhas aqui, só que as não são dinâmicas. Veio esse acionamento convencional, sem nenhum acabamento aqui. E todo o Kwid agora vem de série com controle de estabilidade e tração por força delay. Mas está aí, ele já tinha quatro airbags, que era a exclusividade dele na categoria. Agora também vem mais seguro. Não temos nenhum ajuste para o volante, mas temos um acabamento bonito aqui. Um black piano com cromado. Vamos ver ele atrás. Vamos ver ele atrás. Bem aqui atrás. Nessa versão temos o mesmo acabamento que vai ali na frente. Esse detalhezinho aqui, cromado. Mas é simples. Vida abre só até aqui. Porta revistas dos dois lados. Aqui no meio ele tem imitação de cor. Vamos usar para a cabeça também. Esse acabamento aqui. Um tom mais alegre, um verde. Bem clarinho. Vamos ver o patamar. Vamos ver others. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Mas tem 290 litros, muito bom de espaço. E o pneu é igual aos outros, mesma medida, 165, 70, 14. Pneu, step. Monta acústica. Essa peça que antigamente era uma peça única para reservatório de água, equipador de parabrisas e também o tanquinho de gasolina. Agora não precisa mais do tanquinho de gasolina a partir da fio, tem o pré-aquecimento dos bicos. Temos o start-stop, mas o motor não tem novidades. Ele merece o mesmo motor que a gente já conhecia. 10.8 no álcool na cidade, 11 na estrada, 15.3 na gasolina na cidade e 15.7 na estrada. Mas todos sabem que ele é muito mais clônico do que esses números que aparecem na etiqueta do Inmetro.